Já tá aqui comigo, ô Gerson Vassoff, direto dos estúdios da CBN Campo Grande. Gerson, o que foi destaque aí nesta manhã, meu amigo? Bom dia! Bom dia pra vocês, El, bom dia pra todas aí em Três Lagoas também. Vou levar informações pra vocês sobre a atualização de como é que estão os combates nos incêndios no Pantanal, porque ainda tem incêndios por lá, e é sobre isso que eu vou falar com vocês, viu? Com esses dados, todas essas informações divulgadas recentemente pelo governo do estado, tá? Então, atualmente, há quatro focos ativos de incêndios florestais no Pantanal sul-mato-grossense, tá? O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul conta com o apoio das demais forças de segurança nacional, porque tem forças nacionais ajudando também por lá, e também conta com o auxílio de forças nacionais e estaduais estão empenhadas na Operação Pantanal, que é esse combate aos incêndios por lá, desde há 198 dias, então quase 200 dias já de Operação Pantanal, onde os nossos bombeiros militares aqui de Mato Grosso do Sul, brigadistas também do estado e também de outros lugares do país estão empenhados nesse combate por lá, tá? Bom, as ações de combate ao fogo estão, se mantém ainda na região do Paiaguás e também do Abobral, ali no Paço do Lontra, tá? Um dos principais focos de incêndio desses quatro que eu disse, está na divisa com o Mato Grosso, com esses estados vizinhos, tá? O incêndio já registrou, nesta semana, uma linha de fogo de aproximadamente 40 quilômetros de extensão. As chamas passaram para Mato Grosso do Sul, vindas de Mato Grosso, lá na região do Parque Nacional do Pantanal, Mato Grossense, foi quando esse fogo, então, passou para o nosso estado também, com o vento. A gente sabe que o calor é um agravante e também o vento vai levando esse fogo, né? Bom, também estão em monitoramento focos em diversos municípios, entre eles Corumbá, nas regiões pantaneiras do Paiaguás, Nabileque, Paraguai e Mirim, Forte Coimbra, Serra do Almolar e também Albuquerque. Também no município do Rio Negro está em monitoramento também Aparecida do Tabuado, Costa Rica, São Gabriel do Oeste, Dourados, Coxim, Inocência, Paranaíba, Naviraí, Miranda, Porto Motinho, Niuaque e também Aquidauana. Todos esses municípios estão sob monitoramento dos focos de incêndio, viu? E um novo ciclo de trabalho na temporada de incêndios florestais teve início nessa semana, inclusive com a troca de 10 bombeiros do Rio Grande do Sul que estão aqui em Mato Grosso do Sul ajudando, tá? Tudo isso para continuar esses trabalhos firmes no combate ao fogo. As ações contam com o apoio do GOA, que é o grupamento de operações aéreas que auxilia os militares que estão fazendo, então, esse trabalho pelo solo, tá? As equipes continuam a realizar o monitoramento nas áreas impactadas e nas localidades onde estão instaladas as 12 bases avançadas pelo Pantanal que contribuem para uma resposta aí mais ágil ao início do fogo. As chuvas que ocorreram nas últimas semanas, desde o último final de semana aqui em Mato Grosso do Sul, contribuíram para aliviar um pouquinho essa situação mas a gente sabe que o tempo já voltou a ficar seco de novo, já voltou a ficar quente de novo e também além dos ventos, né? Que tem por lá na região do Pantanal. Por isso, esse trabalho de combate aos incêndios ainda continua, Israel.